Excelentíssimo Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Ministra, O PSD apresentou em janeiro um Projeto de Lei que visava a criação de um programa nacional para a atração, o acolhimento e a integração de imigrantes em Portugal. Esse Projeto de Lei do PSD tem a semelhança com esta proposta de lei do Governo de ambos visarem a atração de imigrantes qualificados para o nosso país, no entanto não são iguais e apresentam desde logo uma diferença que é fundamental. Enquanto o Governo se limita a legislar apenas para atrair imigrantes qualificados para o nosso país, o PSD visava também medidas para a integração e o acolhimento desses imigrantes em Portugal. E esta diferença é muito relevante porque de outra forma como é que nós vamos conseguir reter o talento que visamos atrair no nosso país. Caso contrário, Portugal limita-se a servir de porta giratória para os imigrantes na Europa. E a este fator acresce um outro. Em 2022 assistimos a uma elevada inflação, de tal forma que os salários reais diminuíram pela primeira vez desde 2013 e isto foi particularmente gravoso para jovens qualificados. E eu dou um exemplo concreto. Em 2011, um jovem adulto que tivesse o ensino superior ofereia em média um salário que era 50% superior ao de um jovem que tivesse apenas o ensino secundário. Ora, esta diferença diminuiu em 2022 para 27%. E o que é que faz um jovem português qualificado nesta situação? Imigra, vai para a Alemanha, para a Espanha, para a França, para qualquer outro país onde com as mesmas qualificações consegue um salário superior e consegue ter uma vida bastante melhor. E o mesmo farão os imigrantes qualificados que o Governo se propõe atrair e, de resto, até o Sr. Primeiro-Ministro está a vez arranjá-lo de uma coisinha na Europa. Portanto, Sra. Secretária de Estado, a questão que lhe coloco é esta. Que medidas é que o Governo pretende propor, se é que as há, para fixar o talento que fizemos atrair em Portugal?